Vou te dizer a verdade que você tudo queria saber Não sou culpado e pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se meter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixa ela fora, já pode ir embora Vou te dizer o que ela tem que não tem em você E você está escondo a camada em pé